Nicolás Ferreira compartilhou com seus seguidores um print enviado por sua esposa para ele no trabalho. A foto de sua filha Aurora dormindo. Na legenda da foto, ele escreveu Enquanto isso, meu pacotinho está tirando a soneca da beleza. Depois, ele ainda mostrou um vídeo de sua esposa ninando sua filha Aurora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri